O que é o Homem-Aranha? Beleza, toca aí! Olha o Gemo! O Gemo foi preso, e agora? Olá amigos, tudo bem com você? Nossa, tudo bom, mas quem é esse Homem-Aranha aí? Deixa eu ver quem é você, deixa eu ver! Que legal, o que você vai mostrar para os amigos hoje? Hoje a gente vai mostrar o traje novo do Homem-Aranha! É o traje novo do Homem-Aranha? Sim! Deixa eu ver, o que é isso daqui Miguel? É o robô gigante do Homem-Aranha! Nossa, tem 152 peças, muito legal! O que nós vamos fazer? Vamos tá! Então faz o tchô aqui! O tchô! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto